Música A Lourdes trouxe a mãe de 89 anos para o programa de reabilitação depois do acidente vascular que Dona Júlia sofreu. Pela capacitação dos profissionais, eu creio que ela vai voltar a andar, ficar de pé, ter os movimentos que estão atrofiados, né? A fala também. E eu tenho uma expectativa grande, porque ela tem muita força de vontade. Agora ela ainda vai passar por uma avaliação específica com cada profissional, com o pessoal da fonoterapia, da fisioterapia, trabalho com o psicólogo, com a família, para a aceitação desse novo quadro dela. E o tratamento vai ali de um ano. Isso varia muito de paciente para paciente, o prognóstico de cada um é bem reservado. Então a gente vai evoluindo de acordo com o que o paciente nos dá, né? Você tem que pôr que 90% da recuperação está na mão do paciente. Só 10% é o que a gente realmente trabalha, que está ali mais por incentivo, mas depende muito da resposta de cada paciente. Esse é um dos centros especializados de reabilitação do Sistema Único de Saúde espalhados pelo Brasil. Funciona dentro da clínica de fisioterapia da Universidade do Vale do Itajaí. É um local para a recuperação de quem passa por sequelas do AVC, como esse aposentado, que recebe o tratamento de fisioterapeutas e fonaudiólogos. Não apresenta nenhuma alteração em relação à fala, nem à deglutição. Então a gente está trabalhando com exercícios de motricidade orofacial para minimizar esse lado alterado da face, né? A gente tentar buscar um padrão mais normal de desvio de rima que ele tem, que é o sorriso, fica meio torto, né? Então é um exercício mais de motricidade mesmo, essa é a função. Essa aposentada teve o lado direito do corpo paralisado por causa do derrame e agora se recupera no centro. Eu fiquei na cama sem levantar, daí o médico mandou aqui. E já houve avanços, né? Ah, bastante, tem muito, muito. Os brinquedos fazem parte do trabalho com crianças com autismo, um dos focos do centro. Cada criança tem o seu momento, o seu tempo e a gente vai trabalhando conforme ela vai dando o retorno para a gente, né? Sempre aliando os pais no processo de tratamento e cuidado. A gente orienta aqui, indica como deve continuar o processo dentro de casa e até mesmo no ambiente escolar também. O atendimento de graça foi o que trouxe essa professora para cá. Faz um ano que Elisângela traz o filho para tratar do autismo. Não gostava que um amiguinho viesse e pegasse o brinquedo que ele estava. Ele geralmente sentava no cantinho da sala e ali ele fazia, montava a brincadeira dele e ele não aceitava nenhum amigo junto. E agora não, agora ele já divide o brinquedo com o amigo, ele chama que ele tem alguns amiguinhos especiais, no caso, a mais, que gostem a mais na sala. Então ele já chama os amiguinhos para brincar junto. É necessário ter mais centros assim, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro? Sim, essa é uma política do Ministério da Saúde que visa a implantação da rede de atenção à deficiência a nível de Brasil. Até a região sul, sudeste, ainda é uma região que ainda tem alguns serviços. E a gente tem um vazio assistencial muito grande nas regiões norte e nordeste. No nosso estado, a gente vem discutindo, existe já um plano estadual aprovado e a meta é a gente ter um serviço, pelo menos em cada região de saúde, que são 16. E aí Peace.